Com a pandemia, os cuidados de saúde junto da comunidade revelaram-se ainda mais importantes. A Record TV acompanhou uma equipa da Unidade de Saúde Familiar da Alta de Lisboa que se desdobra para que ninguém fique para trás. Na Unidade de Cuidados da Comunidade houve uma área que nós nunca parámos completa. Que foram os cuidados no domicílio dos utentes dependentes. Nós não podíamos deixar utentes dependentes abandonados porque nós não íamos a casa. Os outros também não conseguem verbalizar muito bem as dificuldades e portanto no domicílio e no seu ambiente muitas vezes é mais fácil. Outras vezes também não se consegue deslocar ao centro de saúde e por telefone não é fácil identificar. Dona Sérgio, vamos fazer aquele movimento assim e abre. Agora vai a este e abre. Agora vai a este e abre. E vai ao outro. Muito bem. É quarta-feira. Um dos dias da semana em que Célia e Pipo, o companheiro de quatro patas, recebem a visita de uma cara já bem conhecida. Quando faz isto, esta extensão, não é? E de alguma forma faz um bocadinho de abdução, extensão, também roda, sente alívio. Telma é terapeuta ocupacional e faz parte da equipa que trabalha na recuperação da destreza e mobilidade que a idosa tem vindo a perder devido à artrite reumatoide, uma doença degenerativa. Mas a recente fratura do fémur veio complicar o que já era difícil. Certo é que, em pouco tempo, a família tem notado avanços positivos. O que pretendemos é que ela consiga ter, pelo menos, autonomia dentro de casa. Na rua poderá andar com um andarilho, o que for, não é? Mas dentro de casa, pelo menos ser autónoma, para ter alguma qualidade de vida, não é? Está muito melhor. Mexe-se já melhor, já dá algum passinho. Já dá dois ou três passitos, mas cansa-se muito. Por isso é uma recuperação. Nós já sabemos que vai ser longa. A pandemia trouxe novos desafios e inúmeras limitações em todos os serviços de saúde, principalmente aos profissionais que prestam apoio ao domicílio a utentes que não se podem deslocar às unidades. Nós tocamos muito nos utentes, somos muito próximos e o toque é muito importante. E, apesar de mantermos este toque, mas assim com este equipamento, há logo a partir de uma barreira que nos limita muito, que não nos permite estar tão próximo, vamos assim dizer. Há sempre o pensamento para nos protegermos a nós e ao utente. O tempo de intervenção possa ser mais reduzido, porque o equipar, o desequipar, o higienizar, não nos permite estar a fazer tantos utentes ao longo da manhã, porque tudo isso rouba tempo, vamos assim dizer. E então, numa manhã onde possivelmente faríamos quatro, cinco utentes, se calhar fazemos três ou quatro, dependendo das intervenções que são feitas. Com mais equipamento, com menos equipamento, tivemos alturas em que parecia que íamos todos para a lua, mas era mesmo assim, nós tínhamos que ter a garantia que nos protegíamos, protegíamos os utentes onde não íamos e, portanto, eu acho que foi essa a fase mais difícil. Nesta fase já não andamos, se calhar, tão equipados, porque já temos outras estratégias, até de nos defendermos, de não tocarmos, de usarmos cotevelo, usarmos, pronto, e por isso não precisamos, se calhar, tanto nos proteger em termos de equipamentos. O tempo despendido em cada visita acaba por ser, na maioria dos casos, um golpe nas horas de solidão e até de abandono. Tempo também roubado por um vírus que o obriga a distâncias. Há utentes que nos dizem, é tão bom quando vem, está connosco, faz companhia, é realmente muito importante, porque as pessoas estão privadas dos contactos sociais, a família, amigos e ouvir um profissional de saúde, de alguma forma, realmente é para reabilitar o utente e dar-lhe autonomia, também faz com que esses contactos sejam privilegiados. Estar com o utente e o utente connosco é uma luz ao longo do dia, sim, realmente sim. A funcionar desde o início do ano, a Unidade de Saúde Familiar da Alta de Lisboa dá resposta a mais de 30 mil utentes das freguesias de Santa Clara, Lumiar e Alvalade. O alto não é? Sim, que é lá naquela rua. É porque é o pé de Santa Maria. Sob a orientação da enfermeira coordenadora Aida Ferreira, acertam-se instruções de última hora, moradas e até a melhor rota para as brigadas encarregues da vacinação ao domicílio. Uma missão destinada aos utentes que, por estarem acamados ou com grandes níveis de dependência, não conseguem deslocar-se aos centros de vacinação. Foram precisos sete meses e muita insistência para que a vacina chegasse a casa desta idosa de 84 anos. Sim, meu filho também... Meu filho também é uma duração. Antes de administrar a primeira dose, a enfermeira Aida responde a todas as dúvidas e receios que vão surgindo durante o processo. Sim, sim. Mas isso é a gripe? Ah, foi quando saiu a primeira vacina da gripe. Sim, sim. Graças concreto. Pronto, já está aqui. Deveu? Duas vezes por semana, as equipas desdobram-se para conseguirem dar resposta a quem ainda não está protegido contra o vírus. Há cerca de três meses começámos, efetivamente, a vacinar no domicílio, porque tínhamos já uma grande lista de utentes dependentes que não se podiam deslocar e foi necessário organizar toda uma equipa de apoio. Portanto, o utente é vacinado e o enfermeiro permanece com o médico na retaguarda durante 30 minutos junto da pessoa. Por isso, é uma logística que é muito mais demorada para vacinar. Não conseguimos vacinar ao ritmo do centro de vacinação. Temos organizado uma média de 20 utentes de manhã e 20 utentes à tarde. Dados revelados à Record TV pela Task Force para a Vacinação indicam que, desde o início do processo, cerca de 27.500 utentes acamados já receberam pelo menos uma dose da vacina. De acordo com os dados oficiais, neste momento há ainda cerca de 500 utentes em todo o país por inocular. A Task Force justifica que a vacinação ao domicílio é um processo diferenciado e moroso, mas que se tem verificado uma evolução semanal positiva. Como estão mais próximos do utente e acabam por desenvolver um contacto privilegiado, estas equipas multidisciplinares conseguem sinalizar situações de carência, fragilidade social e até negligência parental. No fundo, permitem que se abra uma porta, tantas vezes fechada para o exterior, principalmente por causa da pandemia. Ser-se pai e ser-se mãe, durante muito tempo, pensou-se que era uma coisa que as pessoas, toda a gente sabia ser. Não é verdade, não é assim, não é inato. São situações que antes pareciam inatas porque havia uma família alargada que durante o tempo que viviam e que os pais acompanhavam os netos e os avós e, portanto, ensinavam quase que os pais a serem pais. Só que já há muitas décadas que isso se tem vindo a perder um pouco e os pais que ficam mais acabam por ter que eles próprios descobrir como muitas das tarefas que têm que fazer e principalmente o brincar, que é uma situação que nós sentimos muitas vezes que os pais acham que isso é pela creche, isso é na escola, isso é no jardim de infância. E têm alguma dificuldade em estar com as crianças e em brincar com as crianças. E isso é fundamental. E a pandemia, em algumas situações, permitiu isso. E se havia situações de violência doméstica ou se já havia antes uma situação de violência doméstica, houve aqui um agravamento. Houve muitas situações em que percebemos que houve agravamento e tivemos depois que sinalizar para outro tipo de intervenção. O mundo mudou no último ano e meio e também as rotinas destes profissionais tiveram de se adaptar e reinventar, muitas vezes à custa de sacrifício, resiliência e esperança de milhares de enfermeiros. Se os utentes ou se as pessoas, em geral, estão cansadas da pandemia, nós próprios também estaremos. E somos profissionais, sabemos que temos que estar, mas se pudermos, quanto mais pressa pudermos respirar, melhor. Sabemos que isto é uma situação que não vai acabar totalmente, mas há de ser absorvida em termos... Portanto, o vírus há de se adaptar e nós vamos nos adaptar a viver com ele e, portanto, qualquer dia ele está a fazer a parte das nossas vidas, mas não nos limitará nem nos incomodará desta maneira. São os rostos do sucesso da campanha de vacinação em Portugal, mas, ao mesmo tempo, carregam o peso de continuarem na linha da frente. Da sobrecarga de trabalhos, dos erros nos agendamentos e até da falta de enfermeiros nos vários serviços de saúde. Se não tem tanto, vou lá, dora Daniela, vou redor do banho, tá bem? Lá, dora Daniela, vou redor do banho, tá bem? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti